Salve, família! Querias, mano, Punga MC, Pica dos Pica Antes não comece a ver, família Escreve-me no canal, comenta, compartilha E deixa aquele like para a sua intenção no YouTube, família Já me comenta, já me compartilha Se não é gostoso, Pica dos Pica nunca decepciona Sempre atrás de conteúdo, pisar para o família Deixa a sugestão de vídeo no seu fichado, família Boito tempo, música, parceiro na canal Um qualquer cena, divulgação, família Punga MC, 28 Na Instagram Punga MC Vlog, Punga Vlogs na Facebook Então, pode gravar música, parceiro na canal Fica ligado, hoje não se fala Sobre o PCC, está de volta Pisar, mas primeiro Não se veem a reagem, novo som De Ney Kul, Ney Kul Ney Kul, Mia Khalifa Bro, Ney Kul, fica o nome ligado Família, que busquei isso também Não se pesquisa Ney Kul, no YouTube Não se sabe, não se chama, fica ligado Então, não se veem a reagem, mano, Ney Kul Família, quem não se esquece E daquele suporte da Milena Kul, de Ney Kul Subscreve Ney Kul E tem 200 inscritos 226 Uma família, de vários suportes, pisaram naquela música ali Ney Kul, Alfa, Beat Então, se você pisaram Mas fica ligado, como sempre Pega os picos, até três e cena ali Eu sou Pedralha Cada três e coisa amarearam ali Então, não é para que reaque Ney Kul Depois não tem uma fala sobre o PCC, ok? Fica ligado Já começa, família Não se veem a reagem, eu gosto ali Pizarro, família Entra na camara Família, Ney Kul Já começa, fica ligado Pô, amor Que lei é hit, minha mão Eu falei, abre a revip Controle Mano, macana, macana, macana Ney Kul, se eu te apresenta Ney Kul Crédio, mano Fica ligado Mano, foi vida louca Senas, bang, bang Controle, controla Controle a camara Mano, não é Kul, se eu prometi Que lei é hit, família Não esquece que mais Que são leite Ah, deia Maria Eu falei, posso Pouca da pagada Só que a paz se pintou Mano, que isso, meu Fica ligado Mano, escuta, escuta isso Só isso, meu irmão Fecha as garrafas De saída Para ti, mano De classique Mano, vou Só dar para ter Cê para a saída De surajarão Ai, vem, Maria Assume de que Assume de que Ximane, mano Calma, calma Que ele sou a única Descobrida Calma, fica ligado Cozinha, Kul Começa a ter o bole Bom que a ter oi da polmaja Mano, sou listo a crer, meu Ah, deia Maria É, Flaminha, Flaminha Vai, infame, de longe da casa Lleva com a menina própria, mano Olhe, olhe Ave Maria Flaminha, Flaminha Está bom peça Com cara de safada Nei Kul Mano, o brote é nome Nei Kul Xiii Mano Ave Maria Flaminha, Flaminha Seu amigo segura Segura do cabeça Mano Que desca do cabeça Nedi Foda Profla, segundo cabeça Menino, eu fico ligado Com uma Nei Kul Soli se aproveite, mano Esquece, bro Flaminha Flaminha Não, não, não. Ah, de Maria. Falei, tem uma certa parte que eu vou mostrar pra mim. É demais. E a família é assim meio que ele fala. Sim, sim, é bizarro, bizarro, bizarro. Shhh, não, não, não. Que ele vai mostrar pra mim? Se não, se eu não estou vendo, tá tremendo isso. Não, não, não. Mano, o caso representa o que eu vou falar? Não, não, não. Não, não. Ah, vim o que eu pego mesmo? Olha lá, não é bom. Amar e a brava mesmo. Sshhh, mano, mano. Chega lá, papapapapapapapapapapapapapapa. Serta fica a quente de uma família. Serta fica a quente de uma. Que se para pra 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 mim. Vamos lá. Se eu não acredito o meu, vai mais de uma porra por uma. Que isso? Ah, minha mãe, é flor na casa, ou nas caras, ou na cozinha. Minhas, é caro que eu tenho para vir, minhas. Ah, meu Deus, é um dia que eu tenho para vir. Nunca importa com os vizinhos, é sim, família, é sim. Mano, caralho, mano, solito, mano. Boa dica ouve, nem cu, mano, passa ouve, nem cu, mano. Jovens que tem, tem o seu pai trans, tem o seu pai trans, tem o pai de contribuir para o novo estilo Afrobeat. Mano, guarda aquele nome, nem cu, bro. Mano, é franca e biquíni. Ei, velhão, tá pegando até rir enquanto a cabeça da folha aqui, oxi. Ai, velho, mano, que não é cozer? Não é minha corinha da folha? Mano. Mano, clica, li stacchini, diri, mano, nem cu o fogo. Mano, agüenta, 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 mano. Não é cool, está na área. Minha califa fica ligada, famosa. Não é, é bruto, bro. Mano, não é... Mano, você clicaguy astral, mano. Não é cool, que é isso? Não é cool. Não faça já, isso me 84. Não faça já, isso, meu mano. Ah, mano, reflete lá na hora, senhora, mano, buchona. Mano, 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 papapapá, tudo, mano. Não tem que dar para para ali para morir. Mano, se eu quero hoje em vídeo de feed, mano, esse o velho é nem cool, bro. Nem cool. Fesquisa no YouTube, nem cool. Bota certa cor, braga. Braga, é uma música, isso é bizarro. Você que tá aqui no clipe, mano. Clipe está hot, 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 hot demais. Vídeo, isso é bizarro, mano. Aguarda, mano, nem cool, bro. Nem cool, Mia Khalifa. Esse é o meu espaço no YouTube. Então deixa aquele link, ele se ensina bem. E eu subscrevo na canal ali, mano, nosso suporte. Para o mano mereça o trabalho todo dia para evoluir, ok? Não acaba de rir, a gente tem fim para o meu vídeo. Lê, você tá muito caliente demais. Você tá fúrgico, padrão, às vezes. Tá muito quente demais. Vídeo está ótimo, mano. Mano, o vídeo está quente demais. Mora aí na cojote. Então, Fabiano, você tá falando sobre o PCC. Sima, você tem o PCC também. É artista que consiga. Sagra, sinómeno, rap crioula. Ganha o melhor rap de ano. PCC ganha o melhor rapper de ano. Então, PCC está de volta com o novo tempo, com o novo som. Rapaz, tudo trabalho imanente. E PCC está de volta. Sima, PCC acaba de sofrer um acidente. Onde fica uns tempos entre o palco, uns tempos entre o mundo artístico, uma firmeza, mano. Gajo de a volta para trazer novo tema, mano. Mano, gajo parceiro um freestyle. Onde que essa tá massa dito, mano. É isso, mano. Sima, você tem o PCC é um rapper que tem salto com sentido de evolução na rap crioula, e é que fácil um artista ser reconhecido como o melhor rapper de Cabo Verde. Mano, imagina, vou como o melhor rapper de um país, bro. É que fácil. Não dá pra prazer aquele vídeo de PCC, onde é que é essa massacra de beat, onde é que é aquele freestyle. Buta hoje é PCC só de volta. Mano, não dá prazer. Porque o ego é seco, sem ropa. A liberdade de expressão na rap é goste. O mundo diz, Deus e me apanha com os ospa. Tipo mês de um professor como respeitaram para os crimes deles com fome. Compra, vende, interpreta, antes de principe de saco. Muito fácil e simples, controla. Caráter não comente, não comporta. Eu convoco rap, mas tu sabe explicar para morrer um galho sempre, amigão de uma caligrafia. O mundo é artista, tudo correria, bagagem que tem em camisa e fadiga, corrida de burro e de pele subida. Já faz-me tudo quem que nasce morto é certo, série de rap e mó quem estava no deserto. Tá salvo a Boston, Rowe, Dallin, Asberdiano, tudo se quer e choma bosta na providência, três por dia, se tamo confleto. Colpo de estado, gosto, engajo, tem exército, vem com ambulância, bode bata, choma médico. Mejor artista é que esse que tá compito, entende, rap e reggae, batu, com um misturado num beat, esse que tá briga. União, fina som, um família, rap em um companheiro de luta é que rapariga, é cano rapariga, é nosso. Ah, essa tá tenta bem cortar por liberdade de expressão, não se dizer se creu de alma quero deitar o nação, essa tá tenta bem bloquear o pouca da boa opinião, essa tá chamar por lhe ladrão, majão que conche jão, ali que tem mais bom, sauna que tem patrão, e não tá com minuta, baby, bolso sem nenhum. Aguenta, família, hoje não traz esse vídeo sobre o PCC, também não reage aquele vídeo sobre o meu cu, nunca se apapetou, foco, força e fé, acredita sempre no meu sonho, não stop ali, mano, vou te querer fazer com parceria, é só o Pungo fala, não tá trazendo. Fui, família, não tô contando no próximo vídeo-se, prrrrpa.